. . . . 8. 8. 9. 11. 13. 13. 18. 19. 20. Durante o município dele, se direcionou o saneamento ao esforço de Ramos Lixo-Sira, mas transporte nele a tutela Lixo-Sira e a capital dele é limitado, mas que o governo aluga uma caminheta rádnula, continua o suficiente para cobrar Lixo-Sira e a cidade dele. Quando o saneamento do município dele deve ser focado em Ramos Jardim e a capital dele, onde se torna a cidade de Ramos e a cidade de Ramos, e se torna a pura se que se falha durante o tempo urano. Mas, com certeza, a notícia é em Fossai e a menina se derrubar a confirmação que o sistema de gestão do município dele se torna a feriado. Obrigado, e a menina.